E quem nunca errou, que atire a primeira vez Vem com o bode Toda descontrolada, tá na onda da bala Toda descontrolada, tá na onda da bala Vem tudo, tudo rodando louca De catuaba, vem tudo, tudo rodando louca De catuaba, com short bem curtinho Vem fazendo a posição, com short bem curtinho Na frente do varedão Rala bunda no chão, rala bunda no chão Na frente do varedão Rala bunda no chão, rala bunda no chão Vai no chão, vai, vai no chão, vai Olha, rala bunda no chão, rala bunda no chão Rala bunda no chão, na frente do varedão É por isso que eu digo Eu só quero uma veste Toda descontrolada, tá na onda da bala Toda descontrolada, tá na onda da bala Vem tudo, tudo rodando louca De catuaba, vem tudo, tudo rodando louca De balalaica, com short bem curtinho Vem fazendo a posição Com short bem curtinho Na frente do varedão Rala bunda no chão, rala bunda no chão Rala bunda no chão, vai, vai no chão, vai Olha, rala bunda no chão, rala bunda no chão Rala bunda no chão, na frente do varedão Rala bunda no chão, rala bunda no chão Rala bunda no chão, rala bunda no chão Sem frescura, sem delícia Vai no chão, vai, vai, vai Rala bunda no chão, rala bunda no chão Que gostoso, mãe Rala bunda no chão, rala bunda no chão Rala bunda no chão, na frente do varedão Rala bunda no chão, rala bunda no chão Rala bunda no chão, dá solinho pra mim É por isso que eu digo Corre Produções e a Estúdio É uma mistura de arrocha com o Lombardo Uma pegada diferente Dança mexicana quer sucesso no Brasil O bonde da bregadeira tá lançando o desafio E ao meu comando, tu vai quicar E ao meu comando, tu vai quicar Quicar, 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 quicar Convoca as amiguinhas, bota a puta Pra quicar, 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 quicar Faz o bumbum de amoeba, bota a bunda Pra quicar, 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 quicar Itabuna, cê beijo, estourou mais um Bota as amiguinha e bota a bunda Pra quicar, 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 quicar Convoca as amiguinha e bota a bunda Pra quicar Pra cantar comigo, o general dos paredores, Fabrício Pancadia Dança mexicana quer sucesso no Brasil Pelo swing do pancada O bonde e o pancada estão lançando o desafio E a meu comando, tu vai quicar E a meu comando, quica, 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 quica Com volta as amiguinhas, bota pra cá Quica, 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 quica Faz um cumbum de amor e bota pra cá Quica, 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 quica Olha, convoca as amiguinhas e bota a bunda pra kiká Kikando, 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 kikando Faz um bumbum de amoeba e bota a bunda pra kiká Kiká, 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 kiká Convoca as amiguinhas e bota a bunda pra kiká Kiká, 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 kiká Faz um bumbum de amoeba e bota um bumbum pra kiká Valeu Fabrício, pecadinha O general dos paredões Empurra, empurra, valeu o cheiro na tanta Tamo fechadão, papai É o fantasma, é o ponte da bregadeira Vem com o ponte Eu, você, sua amiga Eu, você, sua amiga Eu, você, sua amiga Eu, você, sua amiga Menagem 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 Soliu, soliu Menagem 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 Virou loucura, é Menagem 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 Vai no chão vai, vai no chão vai Senta, em câmera lenta Senta, em câmera lenta Senta, em câmera lenta Senta, só Leon, só Leon Mais uma da turma, produções e antes tudo Sete, três, nove, 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 três, quatro, sete, oito, um Esse é o bonde da bregadeira Quando o bonde toca, elas não mentam Quando o bonde toca, elas não aguentam Quando o bonde toca, elas não aguentam Quando o bonde toca, elas não aguentam É um tal de toma, toma, senta, senta, sem parar É um tal de toma, toma, senta, senta, sem parar Na frente do paredão vai começar a quicar Vem com o bonde da bregadeira É um tal de toma, toma, senta, senta, sem parar É um tal de toma, toma, senta, senta, sem parar Vai sentando, vai, vai, vai sentando, vai, 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 quicando, vai Na frente do paredão, faz solinho pra mim 9993-4781 Corre Produções Eu só quero o Nordeste Meu cavalo é de raça Meu galope é macio Vem em cima de mim, maninha E a baquejada começou E o parei tão tocando E as novinha tão me olhando Querendo me conquistar E a baquejada começou E o paredão tocando As novinha tão me olhando Senta logo, vai Senta logo, vai Quica logo, vai O galope do papai Muta logo, vai Senta logo, vai Muta logo, vai O galope do papai Senta logo, vai Vem com o galope do papai Vem com o galope do papai Senta logo, vai O galope do papai Senta logo, vai Vem com o galope do papai Senta logo, vai Senta logo, vai Senta logo, vai Solinho, solinho É por isso que eu fico É uma rocha E a baquejada começou E a baquejada começou E o parei tão tocando E as novinha tão me olhando Querendo me conquistar E a baquejada começou E o parei tão tocando E as novinha tão me olhando Querendo me conquistar Senta logo, vai Muta logo, vai Muta logo, vai Muta logo, vai O galope do papai Senta logo, vai Vem com o galope do papai Senta logo, vai Muta logo, vai Assim Senta logo, vai Vai sentando, vai Vai no chão, vai Vai no chão, vai Vai no chão, vai O galope do papai Muta logo, vai Vai mutando, vai Vem comigo, vem Vem nego na vem Vai quicando, vai Tch, 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 tch Senta logo, vai Quica logo, vai Muta logo, vai O galope do papai Senta logo, vai, quica logo, vai, senta logo, vai Solinho, Solinho GT na percurça 7, 3, 9, 9, 9, 3, 4, 7, 8, 8 Vem com o bode Eu admiro o seu talento, rebolando e fazendo aquecimento Já percebi que tu representa, no meu solinho vem fazendo senta, senta Vai, se movimenta, vem com o bode, representa Vai, se movimenta, vem com o bode E tabuna, cê tem, estourou mais um Pra bater no paredão, o hit do Cê tá senta Senta, 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 senta Pra bater no paredão, o hit do Cê tá senta Senta, 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 senta Pra bater no paredão, o hit do Cê tá senta Senta, 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 senta Pra bater num paredão solinho, solinho Eu admiro o seu talento Rebolando e fazendo aquecimento Já percebi que tu representa No meu solinho eu venho fazendo senta, senta Vai se movimenta, vem compondo e representa Vai se movimenta, vem compondo e representa Senta, 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 senta Pra bater num paredão, o hit do senta Senta, 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 senta Pra bater num paredão, vai sentando, vai, vai sentando, vai Senta, 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 sent E aí churros, corre produções, marimba que é top Vem com o bonde Olha ela lá, seu pacu rabane exalando pelo ar As invejas ficam loucas querendo brigar E a risada dela veio pra incomodar Salto 15, atrás tem mais quatro, seu bonde de elite Parou na mesa e pediu o melhor drink Piscou o olho e ela tapa o crime Tapa o crime Itabuna C2 estourou mais um Segura da tapa no bumbum da safada Segura da tapa no bumbum da safada Segura da tapa no bumbum da safada Segura da tapa no bumbum da... Segura da tapa no bumbum da safada Segura da tapa no bumbum da safada Segura da tapa Sobe um, sobe um Esse é o bonde da bregadeira Com a mistura de arrocha Olha ela lá, seu pacu rabane exalando pelo ar As invejas ficam loucas querendo brigar A risada dela veio pra incomodar Salto 15, atrás do seu bonde mais quatro de elite Parou na mesa e pediu o melhor drink Piscou o olho e ela tapa o crime Piscou o olho e ela tapa o crime Tá por crime O black apirou nessa Taça segura da tapa no bumbum da safada Segura da tapa no bumbum da safada Segura da tapa no bumbum da safada Vai batendo vai, vai batendo Oi Corre Produções e Estúdios Eu só quero modeste Sofrer por quê? Ele te largou Sofrer por quê? Ele te largou A e B Eu vou pra farra com as amigas e hoje vou me vingar Toma, 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 Toma Toma, 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 Toma Assaliu pra mim, ah Itabuna C10, estourou mais um É uma mistura de arroz, cheia com lambado, uma pegada diferente Sofri por que ele te largou? Sofri por que ele te largou? Sofri por que ele te largou? Sofri por quê? Ele te largou, A e B Eu vou pra farra com as amigas E hoje vou me vingar Atenção, menina! Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Acelerou, acelerou, acelerou Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai no chão, vai, vai no chão, vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma Que gostoso, mãe É por isso que eu digo Eu só quero o Nordeste Toma Eu convidei ela pra uma porra louca Ela achou que era só beijo na boca E quando o clima começou a esquentar A noite toda foi Eu convidei ela pra uma porra louca Ela achou que era só beijo na boca E quando o clima começou a esquentar A noite toda foi Itabuna CDs estourou mais um Batendo no seu bumbum Batendo no seu bumbum Batendo no seu bumbum Bonde da Bregadeira Torre Produções e a Estúdios Eu convidei ela pra uma porra louca Ela achou que era só beijo na boca E quando o clima começou a esquentar E quando o clima começou a esquentar A noite toda foi Eu convidei ela pra uma porra louca Ela achou que era só beijo na boca E quando o clima começou a esquentar E quando o clima começou a esquentar A noite toda foi Vai no chão ver Vai no chão ver Que gostoso, meu Vem, compote Eu só quero o Nordeste Eu até gosto de uma mulher saudinha Estou sonhado pela mulher gostosa na cama Ha, 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 ha Mas sou pirado numa maluca Na cama, mas sou pirado numa maluca Se liga, passa, eu tô ligeiro pra fiel não embaçar Mas tá tranquilo, quem é louco, loucura, sabe levar Muita bunda, excelente, estourou, mas... Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda É uma mistura de arrocha com lombardo, uma pegada diferente Vem confonde A minha fã é o falsíssimo da minha cama Mas sou pirado numa maluca na cama Mas sou pirado numa maluca A minha fã é o falsíssimo da minha cama Mas sou pirado numa maluca na cama Mas sou pirado numa maluca Se liga, passa, eu tô ligeiro pra fiel não embaçar Mas tá tranquilo, quem é louco, loucura, sabe levar Mas tá tranquilo, quem é louco, loucura, sabe levar Me hipnotiza quando joga a boca Eita, porra, eu viajo na vagabunda Eita, porra, eu viajo na vagabunda Me hipnotiza quando joga a boca Eita, porra, eu viajo na vagabunda 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 O bonde que mandou Ela faz a posição O bonde que mandou Ela faz a posição O bonde que mandou O bonde que mandou Se o bonde que mandou As meninas obedecem Esse é o bonde da bregadeira É que o bonde que mandou Ela faz a posição O bonde que mandou Ela faz a posição O bonde que mandou O bonde que mandou Bunda que bate no paredão Bunda que bate No paredão Bunda que bate Bunda que bate Bunda que bate No paredão Bunda que bate Bunda que bate No paredão É uma mistura de arrocha Colombada Oi Produções e Aestúdios, esse é o Bode